Oi gente, bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite, eu sou o Rick de Oxum e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E aí família, tudo bom com vocês? Eu estou bem, graças a meu pai Ogum, graças a minha mãe Oxum, graças a todo povo de Aruanda Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma firmeza para o povo cigano, para a cigana que te acompanha Eu vou fazer aqui uma firmeza para ela porque tô precisando muito fazer, já faz um bom tempo que eu não faço Uma firmeza para a minha cigana Então eu resolvi fazer hoje, é bem simples, qualquer um pode fazer Então quem não tem muitos ingredientes, não leva muita coisa O importante é fazer com muita fé Tá bom? Então, o que que eu vou usar para fazer a nossa firmeza para o povo cigano? Eu vou precisar de, primeiramente Você vai pegar um pires Pode ser qualquer pires, um pratinho Não precisa ser muito grande, um prato Um pires tá bom Então, por quê? Porque você vai precisar também de uma maçã Eu tô com essa maçã, ela é bem bonita, bem vermelhinha, tá vendo? E você vai colocar a maçã aqui Então não pode ser um prato muito grande, tá ok? Você vai dar de um prato, um pratinho, um pires Uma maçã bem bonita, bem vermelhinha Quando você for escolher a maçã, siga a sua intuição para escolher a maçã correta, tá ok? O que mais vocês vão precisar? Vocês também vão precisar Eita Vocês também vão precisar de cravo da índia, tá ok? Tem que ter cravo da índia porque é muito importante ter cravo da índia na sua firmeza para o povo cigano E eu vou já explicar o porquê e como é que a gente vai usar esse cravo da índia Então é muito importante você também precisar comprar Cravo da índia, não é muito barato, não é muito caro, perdão O que você aqui foi em R$2,50 o pacote, se não me engano E rende bastante E somente isso Ah não, e também mel Você vai precisar de mel Mel de abelha Porque mel de abelha também é muito importante Para essa firmeza que eu vou fazer para o povo cigano, tá bom? Então também você vai precisar de mel Muito mel, muito mel Porque mel é muito bom E o povo cigano trabalha muito com o seu elemento do mel Tá ok? Então sem enrolação, vamos começar o vídeo E aí 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 Essa foi Essa foi a primeira etapa Ficou assim Tá vendo? Tá bem bonitinho E agora eu vou regar com muito mel Tá bom? Enquanto eu rego com o mel Continuo a fazer os meus pedidos Tá ok? Então vamos lá Agora eu vou colocar o mel de abelha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, gente, ficou assim, ó. Essa é uma simples firmeza que todo mundo pode fazer para o povo cigano, tá bom? É muito simples, é muito fácil. O importante é fazer com muita fé, tá ok? Porque eu estou com certeza que o povo cigano vai lhe ajudar conforme for seu merecimento e conforme o que você for pedir, tá ok? Então ficou assim. Agora eu vou lá no meu altar, vou oferecer, vou acender uma vela, tá ok? É muito importante se você puder acender uma vela também, tá ok? Pode ser uma vela vermelha, pode ser uma vela azul, pode ser uma vela rosa, pode ser uma vela amarela ou até mesmo branca porque é neutra, tá ok? Eu também vou colocar um cigarro, mas não é obrigatório. E eu vou colocar também uma taça de água, que também não é obrigatório, tá ok? Somente a firmeza e a vela você pode fazer sem problema nenhum. E ficou assim, ficou muito lindo. Não importa te fazer com muita fé. E agora eu vou oferecer, tá ok? Eu não vou poder mostrar para vocês como que eu ofereço, mas o vídeo de hoje foi só para ensinar vocês como fazer uma firmeza para o povo cigano. Então se você gostou, curta o ambiente, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal para quem não for inscrito, porque temos vídeo toda segunda, quarta e sexta. Tá ok? Então esse foi o vídeo, eu fico na paz de Zambi e até o próximo vídeo. Tchau! Pelo dia de hoje eu agradeço a Deus, graças a Deus!